Aí o próximo passo é você já mudar os acordes diretamente na inversão da posição. Então eu vou fazer aqui para você ver. O próximo passo do exercício seria algo como isso. A gente mudou vários acordes de uma vez só, fazendo cada compasso. Essa mudança pode ser um pouco difícil no início, principalmente para fazer no ritmo. Então a gente pode começar fazendo mais fácil. Então a gente pode fazer isso aqui apenas. E aí a gente pode. Pronto.